Apocalipse, capítulo 3, versículo, é o dia número 20, e vou fazer aqui a leitura para você. Disse Jesus, né? Eis que estou à porta e bato. Eu vou ler novamente este versículo. Numa terra que estava em guerra, havia um rei que causava espanto. Cada vez que fazia prisioneiros, não os matava. Não, ele não matava os prisioneiros, não. Ele levava os prisioneiros para uma certa sala que tinha um grupo de arqueiros em um canto e uma imensa porta de ferro bem no outro lado, no extremo da sala. E nesta porta de ferro estavam penduradas muitas caveiras cobertas de sangue. Nesta sala, o rei dava aos prisioneiros duas opções. Ele dizia assim, vocês podem escolher morrer flechados por meus arqueiros ou passar por aquela outra porta ali, e apontava para a outra porta. Ao término da guerra, um soldado que por muito tempo servira ao rei, disse-lhe, senhor, posso lhe fazer uma pergunta, e ele então respondeu, diga, soldado, o que é que havia por trás da assustadora porta? Então, ele disse para o soldado, vá e veja. A princípio, ele ficou com muito medo, mas confiando no rei, ele empurrou a porta e percebeu que, à medida em que fazia isto, os raios de sol iam adentrando e iam clareando o ambiente até iluminar todo o recinto. A porta levava para fora da masmorra, rumo à liberdade. O soldado admirado apenas olha ao seu rei, que lhe diz, eu dava a eles a escolha, mas preferiram morrer a arriscar a esta porta. Pois é, quantas e quantas vezes deixamos de abrir uma porta ou entrar por uma outra e tudo por medo de nos arriscarmos. Hoje, no mundo, muitas pessoas ainda não encontrar liberdade exatamente por este motivo, medo. A Bíblia nos diz que o medo produz tormento. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de ânimo, de vigor. Nós devemos ser diferentes, mas muitas vezes agimos exatamente igual. Deixamos de confiar em Deus e abrir a porta sem medo. Assim, nós perdemos grandes oportunidades de alcançar uma bênção ou a felicidade na presença de Deus. Deus quer o melhor para você. Ele nunca iria arriscá-lo de forma a perder a sua vida. Muito pelo contrário, Ele sempre dá a vitória. E a porta mais importante que temos de abrir é a porta do nosso próprio coração para que o nosso Senhor Jesus Cristo venha morar nela, entrando por ela. Abre o seu coração a cada dia, neste momento, para que Deus possa enchê-lo com a sua presença e você assim vai ficar livre das flechas inflamadas que o inimigo atira todos os dias. Lembre-se novamente do versículo. Que Deus possa suprir cada uma das tuas necessidades, que você seja sempre muito feliz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.